Qual é o seu nome? Oi, Dora, eu sou o Lucas. Quantos anos você tem? Dezoito. Puxa, é muita coisa. É, pra você ver, Dora. Adivinha. O quê? É hora da história. Bora! Você está a fim de ler um livro muito legal? Um livro? Eu quero, eu quero. Lê, Bottas, lê, Bottas. Está na minha mochila. Eu preciso da sua ajuda. Você vai abrir a mochila pra eu poder ler pro Bottas o grande livro vermelho? Não. Diga-me. Não. Não vou. Mais alto. Puxa! Puxa! Duvidaram de mim, ainda não é o fim. Quando o universo está por um triz. Trarei a esperança mais do que uma criança. Eu sou o portador do homem. Uma fé irracional. Sigo minha intuição. Um sentido surreal. Muito além da visão. Meu faro é o poder. Vai além dos seus segredos. Eu nem preciso ver. Sinto o cheiro do seu medo. Carnívoro! É o melhor. Não causa treta. Não tem nenhuma chance. Então não banque o besta. Tetra mando na luta. Você já foi derrotado. Quero uma mãozinha. Eu posso te dar quatro. Força de cem homens. Eu não tô pra brincadeira. Sou bem mais do que forte. Minha raça é guerreira. Você se acha forte. Mas contra mim não é nada. Não brinca com quem já deitou. Vilgates na porrada. Guerragens necessárias. Batalhas vou evitando. Pensamentos sem pressatos. Espécie galvaniano. A ciência que reside. É melhor que não enfrente. O relógio é a maior arma. A maior arma é a mente. Eu não disparo fogo. Bato ou corro. Mas me escute. Sou da mesma espécie. Que o grande Azimut. Teteron no combate. Aumento a velocidade. Atravesso a cidade com poder na fricção. Preciso de um momento pra poder parar o tempo. Em meio ao pensamento eu derroto o vilão. Tô meio esforçando de pouquinho. Acelerando-se no meio dessa luta. Eu sei que vou conseguir. Faça um porrão. Tá no chão. Pique bala de canhão. Pode se esconder. Mas você não pode fugir. O mecamorfo. Altera a forma. Da tecnologia que eu possa ver. Biomecânico artificial. Moldando para si. Ultratemão. Carros, aviões e tudo que existe. E alça a distância. Chip, chip. Quanto mais ciência sempre eu melhoro. Pois eu não raqueio. Eu aprimoro. Duvidaram de mim. Ainda não é o fim. Quando o universo está por um triz. Trarei a esperança. Mais do que uma criança. Eu sou. O portador do Omnitrix. Eu sei o que é cair. Só que eu nunca desisto. Preciso conseguir. Eles contam comigo. Max. Gray. Todos que eu prezo. Eu prometo lutar. Pra proteger o universo. Precisamos lutar. Eu tô me esforçando. Os erros consertar. Mas eu só tenho 10 anos. Eu posso me tornar. Forte. Rápido. Os heróis. Pois tá. Na hora. De virar herói. Diabatita. Denita. Consciente. Sou feito do metal. Mas raro existente. Não tente machucar. Porque nada me acontece. Planeta se alingar. Revivendo a minha espécie. Filgaques no ataque. Tendo um objetivo. Provático. Não deu conta. Então deixa comigo. É do Norita. Seu pior pesadelo. Se o manto se abre. Pode correr de medo. Bora do normal. Mas nunca se esqueça. O medo é real. Posso entrar na sua cabeça. Uma assombração. Não vou dar marcha ré. Demão a missão. Do demônio se esquece. Indo mais acima. Muito além do teto. O mundo é dominado. Por espécies de insetos. A gosma e o verão. Que te deixa limitado. Qualquer situação. Eu tô voando alto. A força é o de menos. O que importa é vencer. Vencer. Comigo vai lutar. Então a coisa vai perder. Eu chego ao lado. Restouro a situação. Amarelo e branco no seu campo de visão. Felicidade e força. Combinatozinho só. Se pensa em me ganhar. Eu já tô sentindo dó. Kevin tem um sonzinho. Mas tem o que ele não tem. Com as forças do mal. Vai vir a perder pro bem. Se um problema rola. Eu sou a solução. Chegando e quebrando. Pique bala de canhão. Temperatura. De um vulcão. Eu tô entrando. Em combustão. Com Pironita. Então parceiro. Melhor que ligue. Luz bombeio. Vai lá. O meu poder. Só se inflama. Tem um problema. Então me chama. Pra lutaram de mim. Ainda não é o fim. Quando o universo está por um triz. Trarei a esperança. Mais do que uma criança. Eu sou. O portador do Omnitrix. Eu sei o que é cair. Só que eu nunca desisto. Preciso conseguir. Eles contam comigo. Max. Grey. Todos que eu prezo. Eu prometo lutar. Pra proteger o universo. Precisamos lutar. Eu tô me esforçando. Os erros consertar. Mas eu só tenho 10 anos. Eu posso me tornar. Forte. Rápido. Feroz. Pois tá. Na hora. De virar herói. Duvidaram de mim. Ainda não é o fim. Quando o universo está por um triz. Trarei a esperança. Mais do que uma criança. Eu sou. O portador do Omnitrix.